Bom, e finalmente o último tópico que a gente precisa ver é como fazer matrizes em Python. E aqui a gente também vai usar listas, tá? Isso aqui é algo muito relacionado com o que a gente já tinha visto antes, então se a gente lembrar, uma matriz bidimensional pode ser vista como um vetor que contém outros vetores dentro. E a ideia aqui em Python é isso também, usar uma lista que contém outras listas dentro dela. De forma mais geral, uma matriz bidimensional vai ser uma lista que contém listas T-1 dimensionais dentro dela. Então isso, como eu disse, é bem parecido com o que a gente já tinha visto. Se eu tenho uma matriz bidimensional e eu quero acessar uma posição dela, um elemento específico, eu uso dois índices. Então aqui isso me dá acesso a um elemento específico, uma variável simples. Agora, se eu só uso um índice para indicar alguma coisa em uma matriz bidimensional, isso aqui nada mais é do que um vetor, certo? E então é exatamente isso que a gente vai fazer aqui em Python também. Então só para dar um exemplo, aqui eu tenho uma matriz com duas dimensões, com duas linhas e cinco colunas, tá? Mas essa matriz chama vogais aqui. Então essa, aqui dentro da primeira lista eu tenho a primeira linha da minha matriz, tem cinco colunas, porque eu tenho cinco elementos ali separados por vírgula, certo? Este, então, é o primeiro elemento da minha matriz e aqui eu tenho uma outra vírgula para indicar que ali vai vir o segundo, certo? Então por isso que eu tenho duas linhas. Então se eu faço acesso em vogais na posição zero, o que eu vou receber em retorno é isso daqui, exatamente uma lista com cinco elementos. Agora vogais posição zero, zero, isso é a letra A, né? A string que contém a letra A. Aqui eu tenho um exemplo de uma outra matriz, aqui então a gente consegue ver que ela tem três linhas, tá? Então três linhas porque a gente tem essas três listas aqui. Cada linha tem três colunas, porque dentro de uma das listas eu tenho três elementos. Essa matriz aqui, naquele formato gráfico que a gente já tinha visto, então ficaria dessa forma. 2, 7, 6, 9, 5, 1, 4, 3, 8. Então estamos aqui nas linhas 0, 1 e 2. A linha 0, então, contém o elemento 2, 7, 6, exatamente isso daqui. E as colunas 0, 1 e 2 também. Eu chamei de mágico aqui, porque isso daqui é um quadrado que é mágico. Então se você somar o conteúdo de cada linha, vai ser igual ao valor da soma das colunas, que vai ser igual também à soma das diagonais. Bom, a gente tem uma forma de criar matrizes bindimensionais aqui em Python. Então eu vou, bom, neste exemplo que eu estou dando, o principal não é essa parte, mas só para indicar, a gente ainda assim vai eventualmente precisar receber a quantidade de linhas e colunas, né? Lá em vetores a gente sempre precisa receber a quantidade de elementos que vai ter no nosso vetor, e aqui a gente tem duas dimensões, tá? Então eu assumi neste exemplo aqui que eu vou estar recebendo os dois valores das dimensões em uma única linha, por isso que eu fiz um input split, e aí eu tenho então um vetor de dimensões com duas posições, acessei essas duas posições, transformei elas em inteiros e atribuí esses valores para as variáveis nlin e ncol, né? Quantidade de linhas e quantidade de colunas. A minha matriz é uma lista de listas, certo? Então ela inicia vazia, agora para cada linha que a gente tem eu vou acrescentar uma nova linha que vai ser um vetor também nessa minha matriz, tá? Então a ideia aqui é preencher uma linha e fazer um apende da linha como um todo na matriz, é assim que ela vai virar um vetor de vetores, tá? A linha então começa vazia, para cada coluna que eu tiver eu coloco algo nessa linha, tá? E nesse exemplo eu estou assumindo então que a minha entrada vai ser dada um número por linha, por isso que eu consigo fazer a leitura por input e transformar essa leitura num float, né? Não vai ter vários números numa linha só. Então essa transformação virou um float, eu coloco então na linha, certo? Então aqui eu tenho uma linha completa e eu faço um apende na minha matriz. Então assim, com pequenas variações, né? Então dependendo se as dimensões forem dadas por linha, ou dependendo se a linha for dada, ao invés de ser um elemento por linha também, eu recebi vários elementos por linha, a gente vai ver detalhes sobre essa leitura daqui depois, né? Mas a menos de algumas pequenas variações, essa vai ser a ideia, tá? Eu preciso então gerar uma linha inteira e fazer um apende dessa linha inteira lá na minha matriz, que é uma lista também, né? Então eu vou ter uma lista contendo várias listas, cada uma dessas listas é uma linha e eu vou criar essas listas separadamente para poder adicionar na minha matriz. É preciso tomar muito cuidado com uma outra forma que o Python permite que a gente faça, mas que estaria bem errada, tá? Que é justamente essa linha aqui de criação de matriz. Então isso é possível em Python e o que isso aqui está dizendo? Olha, pega essa lista que contém só o elemento zero e multiplica ela por esse valor n-col, que é a quantidade de colunas. Então nisso a gente criou uma única lista, um vetor, com n-col posições cheios de zero. Então isso agora é uma lista e eu estou pegando e transformando e multiplicando, né, por n-lin. Então isso está me dando uma lista de listas, tá? Então só para ficar claro aqui o que eu estou fazendo, vamos dar uma olhadinha no console e como é que isso vai aparecer, tá? Eu estou fazendo então, só para a gente lembrar, né? Então primeiro eu pego o zero e multiplico por um número, por exemplo, o quatro. Isso me cria uma lista com quatro elementos. O que aquele comando estava fazendo agora era pegar essa listinha com quatro elementos e colocar ela dentro de uma lista e também criar várias, repetir isso várias vezes, né? Então eu repeti três vezes a criação dessas listas com quatro elementos, tá? Então isso criou para a gente uma matriz, tudo bem? Agora eu vou atribuir isso então para uma variável, por exemplo, o m. Essa é a nossa, a gente tem agora essa matrizinha aqui. E como eu mostrei antes, a gente pode, por exemplo, então visualizar o que está na primeira posição dessa matriz. É uma lista. O que está na primeira posição, na terceira, né, no índice três dessa primeira lista. No momento é zero. Bom, isso é uma variável simples, agora eu posso vir aqui e colocar um valor nela, por exemplo, oito, tá? E aí se a gente olha aqui no nosso Variable Explorer, né, a gente já está vendo que foi modificado o oito em algumas posições. Mas não era isso que eu queria. Eu queria na primeira, na lista do índice um, que é essa segunda lista aqui, na posição três dela, colocar um oito ali. Agora, o que aconteceu é que as outras listas também receberam oito. E realmente não é isso que a gente quer. Por isso que é um erro muito grande criar listas dessa forma, tá? Por isso que a gente realmente precisa criar linha por linha e fazer um append, porque é um novo elemento que a gente está criando, tá? Essa criação aqui, né, com essa multiplicação, por mais que ela tenha, de fato, gerado uma matriz, uma lista com listas, ela criou cópias, tá? Então, esta listinha com um monte de zeros, ela foi copiada outras três vezes, né, por isso que a gente conseguiu criar esse elemento. Agora, é o mesmo objeto. Lembra quando a gente está passando listas para dentro de matrizes, né, quando a gente passa, desculpa, quando a gente passa a lista dentro de funções? Eu falei que a gente faz, a gente não faz uma cópia, a gente está acessando o mesmo objeto? Aqui também está acontecendo isso, eu não estou fazendo uma cópia desse, uma cópia disso como algo novo. É o mesmo objeto que está aparecendo três vezes, por isso que quando eu faço alteração em um deles, está sendo feita a alteração nos outros também. Então, a gente não pode fazer criação de matrizes dessa forma. Bom, e aí uma vez que a gente tem uma matriz, a gente pode percorrer ela de várias formas também. Então, para cada linha que eu tiver, para cada coluna dentro dessa linha, né, que eu for estar alinhado aqui, eu posso, por exemplo, imprimir um elemento, os elementos, né. Então, é esse percorrer todas as minhas, todas as colunas, a gente já viu isso antes, mas em Python seria assim, eu iria fazer a impressão de todos os elementos. Um por linha, tá, porque eu estou usando o print de uma coisa, o print no Python é uma coisa por linha, né. A gente só impede a impressão de coisas uma por linha quando a gente coloca aquele end, né, aqui no final. Mas a intenção aqui não é como a gente vai imprimir, depois eu vou detalhar mais sobre impressão. Aqui o que eu estou falando é sobre percorrer, né, então eu poderia percorrer cada elemento para fazer alguma coisa em cima deles, né, para fazer alguma conta, para qualquer coisa do tipo. Então, eu posso percorrer cada linha e dentro da linha, cada coluna. Agora, pode ser o caso de a gente não ter duas variáveis com a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, como é o caso dos vetores, né. Em geral, a gente não tem o tamanho do vetor, a gente consegue obter o tamanho dele usando o comando len, né. Então, len de vetor me diz quantos elementos estão ali dentro, mas isso é geral para listas. Len de uma lista me diz quantos elementos tem dentro daquela lista. Então, eu também consigo usar len em cima de uma matriz. Isso vai me dizer quantas linhas tem na minha matriz, né, porque uma matriz é uma lista repleta de listas aqui dentro. Então, a quantidade de listas que eu tiver aqui é a quantidade de elementos dessa lista mais externa, e justamente a quantidade de linhas que a gente tem. Agora, quando eu observo uma dessas linhas, então eu pego a minha matriz em uma certa posição, eu estou olhando para uma dessas listas, qual é o tamanho dela. Isso vai me dizer a quantidade de colunas que eu tenho na minha matriz, tá. Bom, eu ainda sugiro que a gente guarde este valor len de matriz em uma variável chamada nlin, porque é meio confuso, né, ficar olhando len de matriz, len de matriz zero, apesar de que esses são os valores que a gente, que são os tamanhos que a gente realmente tem na nossa matriz, tá. E, por último, né, aquela expressão de uma forma bem pythoniana, então, para cada linha dentro da matriz, então, agora eu estou, ao invés de variar nos índices, né, eu estou variando justamente nos elementos da lista, como matriz é uma lista que contém listas, cada lista, eu estou chamando, cada lista interna ali, a gente percebeu que é uma linha, né, então eu estou percorrendo, essa variável linha a cada momento vai ser uma lista, certo, uma das linhas de fato da minha matriz. Ela, por ser uma lista, eu também posso percorrer ela com o índice, né, eu posso acessar cada elemento da linha, e aí eu tenho em mãos o elemento da matriz, né, aqui, então, a gente deixa de observar em qual posição está o elemento, e, eventualmente, isso não é tão bom assim, mas é uma possibilidade também que a gente tem no python, certo? Então, vamos fazer uma espinha da linha, a gente deixa de avançar aqui, aí eu vou ter os restos, A CIDADE NO BRASIL